Música Mais uma vez gente, nós estamos aqui na Casa Suíça, espaço e eventos Bragança Gastronomia que tem uma cozinha excelente aqui no Perini Bills no Spark, mostrando pra você um ambiente decorado pra mais uma festa de casamento, hein? É um espaço versátil pra qualquer tipo de evento, seja ele social ou corporativo. Tem estacionamento, ambiente requintado e total segurança pra você e seus convidados. O cliente App Shop tem desconto na taxa de locação e em breve aqui gente vai ter uma ampliação de 180 metros quadrados pra atender você ainda muito melhor e deixar o seu evento muito mais requintado. Tem também gente, o Queens Espaço e Eventos, que é algo que com certeza você vai admirar muito porque traz pra você aí ó, imagens do ambiente decorado pra mais um casamento. Aqui o seu evento social ou corporativo vai ficar ainda mais requintado e com gastronomia do Bragança, hein? Anexo ao Mercury Prince Hotel com total conforto. Você pode conhecer e também pode fazer as suas reservas. Não esqueça que o cliente App Shop tem desconto, peça o seu. Olha só gente, os telefones são muito fáceis. Pode ligar no 3422-4201 ou 3481-9141.